Para a cantoria, foi para o que sou nós rezar, agradecer em frente ao altar. Para a cantoria, foi para o que sou nós rezar, agradecer em frente ao altar. Para a cantoria, foi para o que sou nós rezar, agradecer em frente ao altar. Para a cantoria, foi para a cantoria, agradecer em frente ao altar.